Olá, boa noite. Boa noite. Os trabalhos da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida estão em fase de conclusão. Além das votações para a escolha dos presidentes das comissões episcopais, os bispos fizeram reflexões sobre a reforma política. Vamos agora ao vivo a capital mariana do país, onde está a repórter Camila Moraes, que traz um resumo das atividades de hoje. Boa noite, Camila. Olá, Catarina. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Nós continuamos aqui em Aparecida. Hoje o dia foi bem intenso, já que os bispos continuaram nas eleições para as comissões. E aqui ao meu lado está o Dom Esmeraldo Barreto de Farias, que foi eleito para a Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Interclesial. Dom Esmeraldo, é uma comissão que tem muito trabalho, né? É ligada diretamente com os missionários, com o trabalho missionário, né? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a você que acompanha através da Canção Nova. Na verdade, a igreja é por sua natureza missionária. Por isso que o Conselho Vaticano II resgatou esta raiz profunda missionária para a igreja. O que significa que todos nós, que somos cristãos e pessoas de fé, somos chamados a partilhar a alegria do encontro com Jesus Cristo, a alegria do Evangelho com as outras pessoas. Quantas pessoas que não tiveram a oportunidade, seja quando criança ou jovem ou adulto, de conhecerem mais profundamente o Evangelho, a vida e a missão de Jesus. Então nós, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através dessa comissão, queremos dinamizar os conselhos missionários em cada paróquia, em cada diocese, nas regiões, para que essa dimensão missionária seja realmente muito viva. E como nos pede o Papa Francisco, nós possamos ser uma igreja em saída. Não ficarmos presos nos nossos templos, mas irmos até o encontro das pessoas, especialmente as periferias, as pessoas que mais sofrem. Muito trabalho para os próximos quatro anos. Já pensou como que vão ser esses anos, que vão começar logo na sexta-feira, que é a posse? Olha, Camila, nós temos todo mês reunião em Brasília com as outras comissões da CNBB para organizarmos a programação. E não só fazermos uma missão programática com atividades, mas ajudar as pessoas a descobrirem que a missão é fonte em nossa vida e em nosso coração.